Parar de vir brasileiro para cá para o castelhano já seria um grande avanço. Só que isso precisa melhorar a visibilidade da Galiza, não melhorar, ampliar essa visibilidade. E o meu universitário é uma forma. Outra forma também, Christian, que eu comecei a perceber estando aqui, que isso que você faz é muito importante, muito bom, podcast, TikTok, o YouTube. Porque o livro é importante, o acadêmico é importante, mas as pessoas precisam também ter acesso. E não é todo mundo que é pelo livro. Nem no Brasil, nem aqui na Galiza. Então, essa mídia alternativa é de suma importância. De suma importância. Para que as pessoas conheçam, escutem. Por exemplo, muitas pessoas que têm horror ao português, eu estou falando aqui da Galiza, o galês, tá? Que tem... Ah, português é outra língua. Não tem nada a ver com a gente. Talvez nunca tenham ouvido algum português ou algum brasileiro, algum avô holando falar, que eles entendessem o que estivesse tendo dito ali. Talvez se entendesse, como eles falam aqui, que Sass teria mudado essa opinião. Porque eu já vou adentrar a questão da linguística. Como linguista, eu defendo que há uma unidade linguística. Que aí entra na divergência com que o banho está começando a... Começando, não, né? Já vem uns anos aí querendo ter uma independência dentro da língua brasileira, em relação a Portugal, Angola, a Galiza também é um outro tronco, enfim. E eu acho um pouco problemática isso. Porque os argumentos que são usados ali, são argumentos muito mais culturais e, quiçá, políticos, do que linguísticos, propriamente dito. Por exemplo, se eu for agora para os Açores, eu não vou entender nada que eu vou falar isso. Nada. Só que se eu pegar o texto escrito, é a mesma língua. A mesma coisa é Coimbra, a mesma coisa é Lisboa. Eu vou ter dificuldade para entender. Entendeu? Do mesmo jeito que eu ainda apanho um pouco para entender alguns galegos aqui. Porque uma coisa é você falar com um galego galega que conhece o português, é integracionista, que consome material em português, sabe? A outra coisa é você falar com gente que não tem contato. É só o castelhano. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.